Bom, mais adiante nós identificamos o repouso em débito como uma situação que atinge gravemente o servidor fiel, porque é muito difícil compreender quando nós cumprimos o nosso dever, assistir outros que se encontram no mesmo patamar, descansando sem o direito ao descanso. Então isso naturalmente tem um objetivo, tem um sentido de desestimular, de buscar entristecer, deprimir o servidor fiel, a fim de que ele possa inclusive desistir da obra. E como existem muitos servidores fiéis, a gente precisa sempre estar num processo de vigilância para que os poucos que ainda querem atingir a obra do Cristo, que eles possam não conseguir êxito naquilo que eles almejam. E daí nós fomos buscar no livro Constelação Familiar, no capítulo Educação pelo Trabalho, onde Joana vai nos dizer que o vocábulo trabalho vem do latim tripalium, que era o nome de um cruel aparelho de suplício, que provocava dores acerbas, representava, portanto, um veículo de sofrimento. Mas através do tempo, a palavra evoluiu e passou a ter um sentido de ação dignificante, esforço de qualquer natureza, objetivando uma realização elevada, modificando-lhe totalmente o significado no início. Então, nós podemos perceber que o trabalho é algo importante e os maus obreiros normalmente não gostam do trabalho. Então, o servidor fiel que busca trabalhar para a sua própria evolução e recebe os efeitos durante a sua escalada, naturalmente, ele consegue eliminar os efeitos do desestímulo, da tristeza, que normalmente as investidas dos maus obreiros causam aos servidores fiéis. Nós conseguimos perceber na mensagem superiores e inferiores, isso é muito importante a gente colocar, porque os maus obreiros não têm ainda a condição de perceber que toda negligência no trabalho que lhe está determinado, redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve-lhe o seu tempo e os seus esforços. Então, vamos perceber aí que tudo aquilo que a gente paga atrasado, normalmente a gente paga com acréscimo. Então, os maus obreiros, naturalmente, o que não vão estar cumprindo a sua tarefa agora, vão cumprir futuramente com acréscimo, com juros, como é natural, não é? Senão, haveria a injustiça. Nós vamos perceber também outro ponto importante dessa mensagem de Emmanuel, que é a questão dos maus obreiros destacarem os erros, os defeitos de todas as pessoas, mas os deles, eles não mostram. E aí, doutor Bezerra vem nos dizer que não se deve revelar os defeitos alheios para acobertar as próprias faltas. Porém, a eterna justiça conhece-nos a todos de perto. E na mensagem, o homem de bem, nós vamos verificar que não se compraz, o homem de bem, não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Sem a necessidade, o obriga a isso, busca sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, se em algum momento houver necessidade de se falar, de se frisar algum defeito, algo negativo de alguém, o homem de bem, que é uma referência do verdadeiro servidor, do servidor fiel, ele sempre busca atenuar o mal como ele consegue, como ele pode atenuar. E daí, a gente lembra de uma história de Divaldo, que ele contou há duas semanas atrás, em uma palestra pela Mansão do Caminho. Ele conta que, em março de 1970, ele fazia uma viagem da capital da Venezuela à cidade de Maracaibo, que é uma cidade também importante nesse país. E aí, ele lembra que ele pegou um voo, um voo de 70 minutos, e a aeronave estava vazia. E ele procurou o lugar dele, sentou-se. E logo depois, apareceu um homem um tanto quanto perturbado, e sentou ao lado dele. Ele pensou até em se levantar, buscar outro lugar, porque a aeronave estava vazia, mas algo o prendia ali. E assim que o avião levanta voo, aparece uma senhora, com trajes distintos, se aproxima de Divaldo, ele percebe que é um espírito, e diz para Divaldo, Divaldo, ajuda meu filho, porque ele está tentando se matar. E Divaldo, com aquela informação, fica sem saber o que fazer. Mas o homem abre a sua mochila, e dentro da mochila, ele tira uma boneca de trapo. E a mãe do jovem fala para Divaldo que aquela boneca ele está levando para a filha. E daí, Divaldo começa a entabular uma conversa com o homem, perguntando se aquela boneca era para a filha, e ele responde que sim. E aí, Divaldo entra efetivamente no assunto, dizendo que seria o último presente que ele daria, porque ele estava pensando se matar. E o homem toma um susto. E dali, ele começa a conversar, e Divaldo fala que, em dado momento, ele é perfeitamente consciente, mas parece que a mãe do jovem toma o seu aparelho fonador, e fala para o jovem da necessidade de ele se manter vivo, porque não teria sentido. Ele queria acabar com a sua vida, porque teria perdido o emprego, e não teria coragem de chegar em casa, para contar para a sua mulher, e para a sua filha, o que tinha acontecido. E tinha muitas dívidas. E Divaldo consegue conduzir a conversa, finalizando o processo com o homem. E na saída do avião, o homem gostaria que Divaldo acompanhasse ele. Divaldo fala que tem um compromisso com outras pessoas, mas o homem exige que ele o acompanhe. E daí, Divaldo acompanha, e quando chega próximo da família, e a filhinha dele de aproximadamente uns seis anos, o homem tira a boneca dentro da sua mochila, dá como presente para a menina, e a menina o cobre de beijos, e ele chora e sorri ao mesmo tempo, e confessa à esposa o que ele estava pensando em fazer, e diz para a esposa que aquele homem, que seria Divaldo, tinha conseguido dissolver os seus pensamentos. Porque a sua mãe, em meio à viagem, aparece e conversa com Divaldo, e pede para que Divaldo faça esse trabalho, que é o trabalho do bom servidor, do servidor fiel. Então, meus amigos, este homem visita a conferência de Divaldo à noite, e Divaldo volta para o país, para o Brasil, e depois de dois anos, quando Divaldo retorna à cidade de Maracaibo, tem a grata felicidade de encontrá-lo como dirigente de uma casa espírita. Então, assim como uma influência pode levar um homem a acabar com a sua vida, uma influência perniciosa, uma obsessão, um obreiro, um mau obreiro também, pode fazer com servidores fiéis, para que vocês acabem com o trabalho de uma casa que nós sabemos quão difícil é estabelecer as bases, construir as paredes físicas, mas, sobretudo, as espirituais, para que esse movimento dos maus obreiros vá infectando, contaminando os trabalhadores fiéis para dissolver o trabalho do Cristo. Então, meus amigos, que nós possamos ter muito cuidado, ter a consciência de servir com alegria, sempre atento a esse assédio. E a gente tem a grande oportunidade de ter a doutrina espírita que nos fala a respeito dos inimigos desencarnados também, que muitas vezes se utilizam de pele de ovelha, mas são verdadeiros lobos roubadores, que querem semear a discórdia, que querem, de alguma forma, criar um conflito dentro da casa. Esse movimento que os maus obreiros tentam fazer e que sempre é dissolvido porque a presença do Cristo, a luz de Jesus, é muito maior e sempre inspira os bons servidores a tomar o melhor caminho. Então, esse é o propósito que nós devemos ter nas nossas vidas. desejamos conduzir o nosso trabalho para o bem. Precisamos estar atentos a essas investidas e seguir o caminho buscando sempre o Evangelho de Jesus como auxílio nos momentos mais difíceis. porque ele sempre disse a Pedro que se em algum momento Pedro sentisse falta dele, que recorresse ao Evangelho. Porque Jesus é o Evangelho. Se nós estamos de alguma forma com saudades do Cristo, nos sentindo enfraquecidos por algum motivo, busquemos o Evangelho. e ele será a luz dos nossos corações, desenvolvendo de coragem e de força para conseguirmos atingir os nossos objetivos e o objetivo comum de toda a obra, que são as casas espíritas, os tempos que trabalham em nome do Cristo, qualquer atividade no bem, de caridade, de fraternidade. Então, esse é o nosso é o nosso convite a todos vocês de buscarem estarem atentos, não é? E se em algum momento percebermos alguma influência, busquemos conversar com alguém, não vamos nos deixar nos contaminar, buscando sempre a ajuda mútua, nós conseguiremos ultrapassar qualquer obstáculo dessa natureza. Então, tem uma canção de Lui que eu gostaria de encerrar essa conversa com essa canção, porque Armando Lui, eu não falei o nome todo, Armando Lui, nosso companheiro das grandes composições espíritas e a gente gostaria de encerrar porque ele vai dizer que o amor, só o amor, é a cura. Sabe, você é minha paz, o meu ser, A minha fortaleza, meu companheiro, fonte de mim elevar, sabe, você é minha sorte, meu destino, A minha sintonia, o caminho, a força de continuar, sabe, você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reforma, dor de almas, a absorção, o espelho da santidade, a excelência, o compromisso, a despertar da vida, outra dimensão, alito de Deus, imperador dos mansos, que é modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem a redenção, a libido tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, amago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor, é a cura, o amor, é a cura, o amor, é a cura, sabe, você é minha paz, o meu sosseiro, é a cura, é isso meus amigos, gratidão, e gostaria de, mais uma vez, desejar a todo Tugelfa, muita saúde, muita paz, e que Deus abençoe essa casa, e que nos proteja a todos, de todos os males, muito obrigado, muita paz. tchau,